A CIDADE NO BRASIL E se eu permitir? Se eu amar? Se eu o seguir? Ele pode remover meus pecados, meus pesares, minhas dores, perdoar meus erros. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos viverão novamente. Meu pai e minha mãe. Minha irmã. Meus avós. Minha família. Todos viverão novamente. Em Jesus Cristo encontrei vida nova. Eu encontrei vida nova. Em Jesus Cristo encontrei vida nova. Aleluia. 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 Rei dos reis. Senhor dos senhores. O melhor amigo. E Ele reinará para sempre. E Ele reinará para todos sempre. Aleluia. Esseabod é tudo. E Ele reinará para sempre. Por favor. Çok forte. Legenda Adriana Zanotto